Sejam bem-vindos ao canal Cante Comigo, eu sou a Jess e venho convidar vocês para mais um vídeo. Se gostarem do conteúdo, se inscreva aqui embaixo, deixa seu like e compartilha com seus amigos. E não esquece de ativar o sininho, que é importante para ficar sabendo das notificações. Valeu, bom vídeo! Transcrição e Legendas por QTSS 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 Solo Coming Up